para poder reutilizá-lo chamado de o dom da sabedoria infelizmente as pessoas preferem recorrer aos estudos teológicos porque já não acreditam na sabedoria que vem com alta passou o que o senhor está agradecendo que eu disse que é errado eu vou citar a teologia mas é claro que não desde que o que você aprendeu dentro de um congresso teológico não venha substituir um carisma que só Deus pode te dar diabo capítulo 1, versículo 5 se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus que dá de forma generosa e lhe será dada mas não basta você pedir versículo 6 diz, peça porém com fé tenho nada duvidando o requisito para você receber é que você tem que acreditar pastor eu não tenho fé então o que eu devo fazer? então vem para o mundo porque a fé vem para eu ouvir e ouvir na palavra de Deus enquanto você vem me esperar Deus vai te vestir um mistério diferente você vai estar se movendo de forma sobrenatural porque Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e colocar uma ferramenta na sua mão para você poder estar trabalhando na obra a sabedoria é um dom que vem sinto denticiado por muitas pessoas e a palavra do Senhor diz que meu povo perece por falta de conhecimento quando você não tem o dom da sabedoria você vai ter que passar pelo vale para poder ser marcado ali mas você vai sair de lá caindo em um testemunho de que foi marcado por Deus e até onde os seus pés não forem eu protetivo que a sua história vai chegar é por isso que eu vou a morte do rei da vida ao seu filho mais novo Salomão acender ao trono sendo ainda jovem ele percebe a necessidade que é a falta de sabedoria e para chamar a atenção de Deus ele faz o que ninguém teve coragem de fazer até o presente momento ele sobe o monte e oferece um mega sacrifício Salomão oferece mil bois em holocausto parece que eu posso ver a cena do monte todo coberto com o sangue dos animais que eram devolados pelos sacerdotes enquanto a fumaça subia e a beleza de Deus no céu um grande suspensio e temor se apoderou do coração dos filhos de Israel só que para a surpresa de todos nada aconteceu não diante dos olhos deles e parece que eu posso ver a cena um menino crescendo um monte triste quem sabe com um sentimento de rejeição porque afinal de contas Deus não atentou para o seu sacrifício ele entra dentro do palácio para com a porta do seu quarto e naquele momento ele não quer ver ninguém ele olha assim e fala para Deus eu não sofro meu pai da Bíblia eu não sei como adorar e quando ele coloca a cabeça no seu travesseiro que estava todo molhado por causa das lágrimas de repente quando ele não se espera perto da meia noite Deus aparece para ele e fala pede o que você quiser porque eu vou te dar o teu sacrifício subiu a minha presença no céu e por isso eu desci aqui para mostrar que ninguém que você era capaz de tocar o meu coração volta decepcionado para casa eu desci aqui nessa noite para dar aquilo que você precisa aleluia você não vai voltar para casa mão sozinha vai voltar a cair na sua cabeça e o seu milagre vai para a notícia porque através da sua oração Deus vai fazer o que provado vai acontecer olha aqui se alguém tem tempo para evitar essa palavra já joga a mão para a sua e a mão do nome do Senhor Deus poderia ter mandado um anjo Ele poderia ter enviado Gabriel o mesmo profeta batendo a porta do palácio mas Ele resolveu se levantar do seu trono e descer pessoalmente para poder falar com Salomão imagina vocês qual foi a reação do menino ao perceber que tudo que seu pai Davi havia lhe ensinado a respeito de Deus era verdade e agora Ele tem a oportunidade de fazer um pedido o que é que você pediria Deus está aqui nessa noite atraindo o som da sua oração quando você adora um ambiente de milagre exagerado e tem gente ainda que está com o corpo fechada você precisa vem para o corpo e vamos Salomão e conta de uma resposta sabe qual grande problema que nós enfrentamos que muitas pessoas vêm para a igreja e não sabem por que pisar o esperto aqui dentro se você quer me dar para ela para quem você vai com o culto fala que eu não tinha nada para fazer na minha casa você tem que vir mas não de mão sozinha você tem que sacrificar em cima do altar aquilo que você nunca teve coragem para oferecer mas olha o que o senhor está dizendo com isso está falando de dinheiro se você está precisando de uma resposta financeira estou entregando uma chave nessa noite que a paz não importa se você não seria capaz de entrar por ela eu estou falando de algo muito maior de você entregar a sua vida para Jesus para ser cheio da presença do Espírito Santo milagres irão acontecer na sua vida os demônios irão se curvar diante da unção que Deus irá ter amado sobre você e por onde você passar não vai vir uma pessoa doente que vem até você e não volte para casa sem receber a sua cura é Deus então é isso que está faltando na sua vida você chamar atenção de Deus pastor como é tão fácil para chamar a atenção dele sei lá faz igual daquilo só que em cima de uma árvore quem sabe ele olha para você você arrasta do nele está buscando uma mulher com fonte de sangue só não deixa o mundo acabar pelo amor de Deus sem que você receba a sua bênção dessa noite Salomão para chamar a atenção de Deus ele sobe um monte e oferece mil oito e dá um abraço Deus desceu e falou assim estou aqui para dar o que você precisa pede porque eu vou te dar Salomão falou assim eu quero sabedoria para poder governar o teu povo ele se via como uma criança despreparada incapaz para poder ocupar o cargo de rei o seu pedido mostra dependência eu gostaria de aproveitar esse momento para trazer um recado para o pregador pregador defenda de Deus para pregar não suba em cima do altar antes de ter gastado o tempo estando na presença dele nós precisamos se consagrar para que o céu possa ser trazido na terra porque se a sua obra não subir até o céu Deus vai achar o céu e 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 nós nunca antes ouvemos experimentados glória a Deus glória a Deus eu imagino que depois Deus aparece na Salomão que ele vai falar para as pessoas ninguém acredita no seu testemunho porque afinal de contas esse Deus não apareceu para ele enquanto estava oferecendo mil sacrifícios para o monte diante de toda a nação de Israel porque apareceria quando ninguém estava vendo mas não se preocupe porque é o Deus que te visitou no secreto e vai fazer questão de contar para os homens que quem te levantou foi Ele foi Ele Deus sua cama Salomão eu confio um projeto na tua mão você vai construir uma casa para mim você vai me dar um endereço até onde todos os homens irão me buscar e quando os homens vão me dedicar o tempo Ele nomeia Asaf para preparar uma canção desde todos os sacerdotes Asaf Asaf era um levita que fez nome nos dias do Etabi conhecido de uma maneira diferente que Ele adorava Asaf tinha o coração de adorador Ele não era como muitas pessoas que eram da vida de Deus de qualquer maneira sem ser tocado a forma de Asaf foi tão grande que existem alguns salvos da Bíblia que foram atribuídos a Ele aquele dia que Ele recebeu a excepção de adorador quando Ele viu o Davi dançando diante da presença do Senhor quando a arca era transportada da casa de Obedidão para Jerusalém tamanha a unção que Ele foi enturbado pela glória de Deus só que as Asaf não eram apenas um músico Ele era mais do que ensinado profeta Ele não era qualquer profeta Ele era o tipo de profeta que se movia ao som da adoração enquanto a música tocava Ele começava a profetizar foi com Ele que nós aprendemos a presença do Senhor para que esse ambiente possa se convertir em um ambiente de glória através da nossa adoração e Salomão dá a Ele a oportunidade de preparar uma canção para a inauguração do templo e na hora que Ele prepara para a alma eles começam a cantar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Deus desce uma nuvem de glória e entra dentro do templo que a mãe era a glória que diz a palavra de Deus que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para poder ministrar sabe o que estava acontecendo? Deus estava mostrando para todo Israel que dentre os filhos de Navi Ele havia escolhido Salomão para se aceitar sobre o seu trono Aleluia Deus vai confirmar a chamada que Ele tem da sua vida Glória a Deus você não pode ir para a igreja e ficar de pé assim não meia volta para adorar que nem algumas pessoas falam assim se Deus não falar comigo hoje eu vou lá para aquela igreja que tem a parede preta vai lá você vai ver a sua vida piorar não adianta fazer essa rir para Deus crente firmado não chama a atenção dele você não conquista o coração de Deus através de sua praia emocional que é chamada a atenção de Deus provoque Ele nessa noite Aleluia como que eu faço para provocar Deus? adore Ele mesmo quando Ele não tinha esse poder não porém adore Deus quando Ele dizer que não que não é o tempo que não é a hora continue adorando Ele não vai mais dar os anjos vão ver em cima do céu Senhor está acontecendo uma coisa ali embaixo mas vai dizer o que está acontecendo? olha lá ela continua se adorando mesmo depois de ter experimentado o seu silêncio oi a Deus Deus vai adiantar o tempo para que a promessa se limpa na sua vida Aleluia Ele vai transformar a sua história eu quero que nessa noite você peça para Deus que Ele tenha sabedoria para você entrar isso aí na presença dos seus inimigos para quando você afirmar os piados dentro dessa casa você pode saber que você não é qualquer uma mas você é alguém que foi levantado para Deus e se você pedir sabedoria até o que você não pediu Ele vai te dar para o teu bem mas eu te convidarei para o teu bem